Música Desculpem, mas é que tem que ser em português, uma tentativa. Como é que ele fala, Portugal é um país onde toda gente tem saudade de outra gente. Música A literatura tem isso na escrita e de alguma forma também te autoriza na vida, né? Porque pode tudo, pode tudo. Música A literatura tem degraus e a gente pode sim começar por uma hipótese, por banda desenhada e vai... E eu acho que as pessoas estão lendo bastante e a internet tem também esse lado melhor que as pessoas, quer queiram, quer não, estão a ler bastante. Além, muito além daquela serra, onde ainda hoje azula o horizonte, nasceu Irassema, a índia dos lábios de mel. É lindo, né? Música Música